Olá pessoal, hoje nós vamos fazer brunhinha de fubá de canjica, tá? Aqui eu tenho todos os meus ingredientes, nós temos 750 ml de leite, nós temos 300 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de fubá de canjica, 75 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 8 ovos inteiros, sem a casca né, vamos brincar um pouquinho, e óleo para untar, tá certo? Agora eu vou juntar o leite com a manteiga e vou colocar para ferver, para depois eu juntar os ingredientes, 5, tá certo? Já, já, vamos lá, vou botar ali na panela, ó, vou ligar minha panela, tá? Vou virar o leite, e vou colocar a manteiga, tá? A margarina, essa receita manda fazer com margarina, não é manteiga, tá gente? E nós vamos aguardar a fervura, já, já eu volto. Tem que bater para desfazer a farinha de trigo, ó, se ficar algum carocinho, na hora que você for trabalhar com a massa, você tira, né? Vendo, ó, minha massa já tá pronta. Agora nós vamos jogá-la na pedra, né, para ela esfriar. Repete um pouquinho o que passou, porque eu só, ah, uma coisa que eu problemo aqui. A água, o leite ferveu com a margarina. É, nós servemos o leite com a margarina, né? Depois, eu joguei as 300 gramas da farinha de trigo, 150 gramas de fubá, os 10 gramas de sal e os 75 gramas de açúcar. Misturamos tudo, tá vendo? E mexemos até ela virar esse angu, tá vendo? Agora, nós vamos colocar esse angu na pedra, ou você deixa no vasilho, porque ela tem que esfriar, para depois a gente continuar trabalhando. E se você jogar os ovos aqui agora, eles vão cozinhar, então nós precisamos que essa massa esfrie. Já, já, vou ali, ó, vou tirar aqui já do fogo, preparar ali o lugar para a gente jogar a massa, né? Olha, eu tiro aqui. Minha pedra está limpa, mas eu vou, mesmo assim, eu tenho a mania de passar sempre o papel molhado. E aí, você vira a sua massa, tá? Tem que se desgrudar da panela. Você abre ela toda assim, ó, para ela esfriar mais fácil, tá? Vai demorar mais ou menos uma meia hora para ela poder esfriar, tá certo? E aí a gente volta para continuar, tá bom? É a casa, a gente faz assim mesmo. Como essas receitas vão para minhas, lá para o meu canal de receitas, minhas favoritas receitas, foi feita em homenagem aos meus filhos, né? Para eles poderem fazer no futuro. Então não tem problema, uma vozinha aqui, uma vozinha ali. Entendeu? E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Então, gente, voltamos. Olha só, a nossa massa já está friinha, ó. Você pega, manuseia, tranquilo. Agora nós vamos colocá-la numa tigela, ou numa vazia, do jeito que você quiser chamar. Aqui eu falo tigela, que é da minha batedeira. Coloca tudinho, tá vendo como a massa está bonita, ó? Ligadinho. Tá? Colocar tudo aqui. Aí nós vamos bater essa massa com os ovos. Enquanto isso, você já põe o seu forno para ir aquecendo, porque quando a massa estiver pronta, e nós fizermos as bolinhas, o forno já tem que estar aquecido para poder... Eu gosto de limpar a minha mesa, eu tenho mania, mas eu vou mudar para cá, tá? Vem para cá. Ó, o meu forno já está aquecido. Agora eu vou preparar aqui a minha máquina, para a gente bater, né? Eu gosto dessa parte da máquina. Se tiver a máquina normal, não tem problema não. Tá? Aquela pequena também funciona. E se não tiver máquina, é só fazer na mão também, que não tem problema. Eu gosto de fazer na máquina. Mas já fiz na mão também, quando não tinha máquina. A gente começa com dois ovos, tá? 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 Coloca dois ovos. E começa a bater, tá? Ó. Ó. Ele vai se integrando. Aí a gente vai colocando os outros ovos um a um. Tá? Eu vou aumentando a velocidade. Ó. Ó. Vou pegar mais um ovo, gente, porque são oito e eu só tinha sete aqui na minha vasilha. O último ovo, então são quantos ovos? São oito ovos, mas você deixa bater para ficar bem ligado, olha só, na mão você vai bater bastante também, mas não é difícil, porque a massa é bem mole, não vai ser difícil não. Deixa aí batendo um pouco. O ponto que ele está batendo ali, a massa já está no ponto, nós vamos desligar, ok? Olha só, que linda que está a massa. Ela está soltando aqui, está vendo? Muito simples, muito, muito simples fazer. Agora a gente vem para cá, e agora nós vamos fazer a nossa bolinha, a massa já está prontinha. Vocês não assustem não, porque a gente vai fazer as bolinhas untando a mão com óleo, e bem molhada de óleo, tá? Mesmo assim você unta a sua forma, seu tabuleiro, eu gosto de um tabuleiro grande, né? Quantas bolinhas, não sei te dizer, porque cada vez eu faço com tamanho, então a gente vai ver quantas bolinhas, quantas broinhas nós vamos conseguir com essa massa. Olha a massa, olha a massa, olha a textura dela, ó, bonita, né? E agora, vamos untar a nossa forma. Quem tem fogão de lenha e tem o forno, é muito melhor, né? Mas nós aqui temos só nosso fogão a gás mesmo e elétrico, então, é esse que nós vamos estar usando. No elétrico é 350. No a gás, é o seu fogo forte, eu não sei como funciona o fogo a gás. Molha a sua mão, bem molhada, ó. Vem lá, bem lambuzada mesmo. Então, pega aqui, ó, na dela, vem ali, dá um espaço, porque elas crescem, tá? Elas crescem. É quase igual pão de queijo, gente. Molhar na mão e fazendo a bolinha. Até você encher o tabuleiro, certo? Daqui a pouco a gente volta, vai terminar de encher aqui. Então, gente, olha, como a gente, vocês viram, a gente tava fazendo as bolinhas. Nós deu dois tabuleiros com 20 broinhas em cada um. Agora, pra finalizar, antes de pôr no forno, você pega uma colher ou duas de fubá de canjica, põe numa vasilhinha, pega uma peneirinha e você faz assim, ó, em cima delas, ó. Só um pouquinho, tá? O forno já tá pré-aquecido. Então, olha lá como fica. Olha esse daí pra vocês verem, que eu vou fazer nesse outro aqui já. É só mesmo pra ele dar aquela rachadurinha em cima, que fica bonitinho, sabe? Isso aí. Tá certo? Agora, nós vamos colocar no forno. Demora em média de 30 a 40 minutos. Tá bom? Isso que vocês viram voando, é a própria massa que tava aqui na ponta do dedo e vai assar, tá? Ok. Vai ficar muito. Ótimo. Vamos lá para o outro. Aqui. Tá bom? Agora a gente fecha o nosso forno. Tá bom? E daqui a 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos, eu volto para mostrar como ficou a nossa broinha. Enquanto isso, eu vou fazer o nosso café, botar a nossa mesa para a gente poder tomar nosso café da manhã. Um beijo para vocês, até daqui a pouco. Então, gente, passaram esses 40 minutos, né? E vou estar aqui, tirando a nossa broinha. Olha só. Se você quiser mais douradinho, você deixa mais um pouco. Né? Essa aqui de baixo, ó, eu vou deixar mais um pouco. Né? Que ainda não tá pronta, mas a de cima já está. Agora é hora da gente saborear. Tá quente, né? Mas nós vamos testar. Deixa eu pegar uma coisa aqui para poder tirar. Né? Tá que eu untei pouco? Vamos ver. Se eu tiver untado pouco, na próxima vez a gente unta mais. É verdade? Verdade, sim. Olha só, gente, olha. Nossa broinha de fubá. Tá servido? Vou tomar, comer um café. Beijo para vocês. Espero que vocês gostem. Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti